Você não tem 4 carne de ovelha? Mas eu tenho ovelhas! Olha ali, olha. 4 de copa, olha 4, mas eu tenho 4. Como é que ele não vendeu? Porquê, pessoal? Vocês primeiro têm que transformar a ovelha em carne. Como fazemos isso? É só dar barra de espaços em cima do item no inventário. Ele faz isto, olha. Shack. 3? Barra de espaços, barra de espaços, barra de espaços. E agora nós transformamos o corpo de ovelha. Ficamos sem nenhum corpo de ovelha. E nós fomos ali a todos os itens. Já temos 4 carne de ovelha. E agora sim, pressionando S. Indo a ovelha, ifn 4, ele vende a ovelha. E já ficamos sem a carne de ovelha. Mas todos os itens com C. Já tenho 1600 moedas. Vamos fazer agora o mesmo com os 600 animais. Estamos ali com os 4 bois. Vamos às galinhas. Vamos. Sempre por cima na barra de espaços. São os porcos. 4, 7. Pronto. Agora vamos a todos os itens. Tem 4 carnes de porco. 7 de galinha. E 4 bovina. Portanto, S. O boi, a carne bovina. Vou pôr ifn 4. 800 cada. Portanto, vai-me dar ali quase 3600, não é? 816, 24, 32. 3200 moedas. Que eu ganhei só nesta brincadeira dos bois. Que eu que rende mais. S. Ovelha. Vale de 400 coins. Eu tenho 4. Portanto, mais 1600. Vou fazer ifn 4. Não tenho. Ai não, pois já vendi. É de porco. E no mal lado é de porco. Só uma pessoa ficar com 1.000 do... 4 porcos. E ganhei mais 1.000 moedas. Portanto, neste bocadinho, pessoal. Neste bocadinho. Eu ganhei... 5800. Ainda faltam as galinhas. Falta as galinhas. Vamos vender ifn 7. E pronto, está vendido. As galinhas. Ficámos só com o couro de boi. Eu ouvi dizer que o couro de boi também dá para vender. Mas ainda não sei onde que... E eu ainda não saí da cidade. Vamos então sair daqui do açougue. Já vos mostrei como ganhar moedas. Já vos mostrei como ganhar reais. Vamos comprando para a direita. Aqui é a boutique. Onde podemos comprar roupa. E aqui já posso comprar uma coisa que eu gosto muito. Quer ver se tenho dinheiro para ela. Que é o colar por causa das tevoadas. Não sei se elas ainda matam ou não. Eu vou comprar uma sandáliazinha. Uma sandáliazinha. Uma sandáliazinha para mim. Não, isso não quer que eu tenha umas jeans. Eu gosto de jeans. Já comprei a minha sandáliazinha. Vou procurar um chapéuzinho Panamá. Por que não? Acho que sim. Quero um chapéuzinho Panamá. E quero uns óculos escuros. Não, não quero nada. Ah, mas um bandido. Um bandido tem que ter óculos escuros. Comprei uns óculos escuros. Comprei uns óculos escuros. É bom, não era mais filho do copo não. Mas antes quero o chapéu Panamá. E quero... Claro que o meu. O meu coleto de borracha. Vamos então vestirmos agora com isso. Com estas as roupas. Aqui. Vamos pôr o chapéu Panamá. Vamos pôr o chapéu Panamá. Pôr os óculos escuros. Pôr o coleto de borracha. Para as sandálias. Vamos comprar. Mais uma sandáliaz. Mais uma sandáliaz. O gol. O gol a esse sandáliaz. Mais uma sandáliaz. Está a ver se é un sapatilhaz. Colete de borracha. Óculos escuros. Um chapéu Panamá. Calça de camisa de malha a dois. Um capítulo de arce. Um chapéu Panamá. Bom, mas está bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comprar. Os sapatos carpins. Será que vai? os sapatos carpins foi pronto não sei o que é que são carapim mas está bem deixa eu ver como estou vestido agora já estou bem vestido não sei o que é que são sapatos carpins mas está bem vamos embora está feito só vamos ver aqui botique já compramos a nossa roupinha para dar lei decente se bem carapim já que são carapim para dormir nós estamos aqui carapim para dormir vamos ver aqui ou entrada a oeste da praça aqui porque eu achei bom entrar aqui porque aqui dentro da praça vamos ver se acha outra vez achei aqui um dos objetos do rei ele está perdido todos os mapas do jogo e aqui achei com o Ricardo de Portugal está aqui ó está na mesma as calças do rei vou sair para outra parte leste da praça vou continuar para a direita quando chegar ali aos 800 vai ter mais uma entradinha correndo aqui a igreja acho que tem ali quests crucificos ligados com as igrejas mas para já não vou partir nessa quest nem nesta do rei moradora do rei é que mais desperta interessa nesta linha porta da delegacia eu vou fazer um bocadinho daqui um bocadinho vou voltar a ela fica nas tornadas 900 de latitude e neste 950 tem a porta da rodoviária e no 1000 tem o porto se andar tudo para a direita é um porto coberto o porto tem aqui uma cobertura você não comprou sua passagem se andar para a esquerda balcão de atendimento ENTER o que deseja o que deseja ah não tenho dinheiro suficiente aí está pessoal mesmo que eu tivesse já os 6 reais olha a mensagem que me deu olha só olha só olha só pois é portanto mesmo que eu quisesse sair e tivesse dinheiro por acaso tenho 55 reais por exemplo o preço da viagem de autocarros reais ali na rodoviária é 5 reais tem dinheiro mas vai acontecer o mesmo até vos vou mostrar para que vocês virem eu vou ali à zona da rodoviária aqui está rodoviária de Miritituba indo para a direita guichê de compra de passagem para poder comprar passagem com a gente solicito que você tire seu certificado de boa conduta ou ninguém vende nada sem ter o certificado portanto eu não posso sair desta zona sem ter o certificado como é que eu consigo o certificado vamos então à delegacia e vocês vão ver como é que nós conseguimos o certificado cá está ENTER vamos dar ENTER tudo para a direita balcão de atendimento vou dar ENTER aqui você não tem 30 mil coins aí está pessoal para nós conseguirmos o certificado de boa conduta nós temos de ter 30 mil coins portanto pessoal vocês têm que matar ali muitos animais para depois vender no açougue e ganhar coins que é a única forma que vocês têm de comprar o certificado de boa conduta que é que eu vos aconselho matem o máximo de bois eu sei que tira um bocadinho mais de vida mas é 800 cada carne de boi como vocês viram não se esqueçam que vocês antes de a vender tem que dar barra de espadas no boi no inventário para transformá-lo em carne digamos vendível 800 cada boi portanto 10 bois 8000 20 bois 16000 30 bois 24000 portanto com 40 bois pessoal vocês já podem comprar já conseguem comprar aqui ou tirar daqui o certificado de boa conduta vou sair vou gravar o inventário vai ter também que me botar se posso mostrar vamos ali configurar uma conta criada vamos aqui digitar o meu nome de usuário Ricardo Portugal muito bem minha senha vou escrevê-la muito bem está configurada vou jogar e entrei com a minha a minha conta do Ricardo Portugal olhem só o que é que eu já tenho aqui oi pessoal continuando a gravação com este personagem Fica bem está correndo tranquilo pronto aí está mudei então para esta conta parei que é que eu já tenho com este já tenho mais tempo de jogo roupas é que não tenho que eu esqueci de comprar olha o que é que eu tenho aqui só já comprei o meu certificado boa conduta como é óbvio ou seja já matei para ali muitos bichinhos com R tem 8.765 tudo ganho pessoal com frutas estive aí peguei 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 neste caso foram acerolas que eu peguei que eu não sabia que aquele tamaringo valia 8 se não tinha apanho apanhado tamaringos antes eu apanhei foi praticamente tudo acerolas e também outras que ia apanhando à medida que ia matando o cão sempre que nós matamos 10 cães volto a dizer ganhamos um eterno magnético que nos ajuda a apagar os objetos e moedas mas pessoal já tenho 101 mil como é que eu os consegui matando bois mas tem tanto tanto boi pessoal nem imaginam e consegui estas moedas todas portanto já sabem como conseguir eu estou na roda boiária agora já vai permitir comprar a passagem no entanto pessoal nas armas olhem aqui só tenho duas facas e marretas facas consegui matando 15 capatazes matando 30 capatazes ganhámos marreta e eu não cheguei a matar 100 capatazes porque 100 capatazes ia me dar a espingarda mas eu não tive paciência para estar a matar sempre ali o raio do Juvencio realmente a raiva dele ter morto ali toda a malta do Arturo foi grande mas mesmo assim essa raiva toda que me provocou não me deu para matar 100 Juvencios 100 Juvencios portanto só tenho marreta e faca vamos então dar ENTER aqui em cima do guichete de compra de passagens posso ir de ónibus para Miritituba ou ónibus para Rio de Janeiro Miritituba é onde estamos portanto vamos comprar para Rio de Janeiro e ENTER e comprei agora já me permito comprar já tenho certificado boa conduta vou andar tudo para a direita tem continuação procura a próxima parte e e e e